Bom, vamos lá, vou tentar simular aqui o meu segundo turno, né, como terminará Será que ganhou o primeiro jogo do campeonato, mas agora tá bem diferente Mas acho que vai, sei lá, beliscar um a um aí, em cima do Palmeiras Goiás e Curitiba, caramba, cara de um a um também Gol do Pedro Raul e do Léo Gamalho Corinthians e Botafogo, eu acho que vai dar uma zebraça E o Botafogo vai ganhar de 2x0 Que é um time rápido, veloz E o Corinthians tá, sabe-se lá como vice-líder O Flamengo agora já era, acho que agora vai foder tudo, 4x1 3 gols do Pedro, 1 no Gabigurro Entre e até o time, puta que pariu Eu acho que vai dar, nossa, acho que vai dar 1x1 Bom, o Atlético Paranaense vai ganhar do São Paulo, 2x1 O Pablo vai fazer os dois gols O América Mineiro vai perder pro Havaí em casa O Havaí vai ganhar com os contra-ataques Cuiabá e Fortaleza, infelizmente Acho que o, infelizmente não, acho que o Fortaleza vai ganhar 2x1 E aqui, acho que o Juventude vai beliscar um 0x0 contra o Bragantino 0x0, vai fechar a casinha O Santos, contra o Fluminense Acho que ganha de 2x1 Mas o Cano faz o gol Mudou alguma coisa? Não, né? Fluminense Caramba, o Fluminense Perdeu e vai pra terceiro Então tá, né? O Botafogo vai dar uma embalada Então vai ganhar de 2x1, será? O Juventude vai ganhar de 1x0 Do América Mineiro O Atlético de Goiânia vai ganhar se recuperando Vai ganhar do Bragantino de 1x0 O Havaí vai empatar em 2x2 igual contra o Palmeiras Só que contra o Corinthians O São Paulo vai ganhar do Flamengo De 2x1 Nossa, 21 ia ser foda 2x1 O Flamengo jogando bem pra caralho Errando gol pra caralho O São Paulo vai ganhar Gol de pênalti Meio roubadinho Do Rogério Senente no saco do juiz No VAR É, gripe Por que tá escrito gripe? Gripe RJ Mas enfim O Fluminense vai ganhar De 2x0 do Cuiabá Nossa, que idiota 2x0 O Palmeiras Vai ganhar de 3x1 Do Goiás E o Fortaleza Vai ganhar de 2x0 do Inter Galo aqui Galo aqui Já vai começar bem Vai ganhar de 3x1 Do Fragão O Coxa Tá mal, né? Ah, o Coxa vai empatar 0x0 Pro Santos E por que aqui em cima do Palmeiras Tá escrito amigo? Estranho, velho Vamos pra lá Por enquanto Segue o baile aqui Tudo igual Só vou falar que passou o Inter Goiás vai ganhar Do Juventude Do Juventude De 2x1 O Curitiba Vai perder Do Atlético Mineiro De 2x1 Em casa O Flamengo Vai ganhar de 3x2 Do Furacão Do Filipão E o São Paulo Vai ganhar Do Bragantino O Rogério Tá fazendo um trabalho legal Clássico O Ceará Vai perder Pro Fortaleza Caralho Fortaleza Tá ganhando tudo Aqui com o A gente já ganhou Ainda tá na zona Não, caralho Fortaleza Saiu Mas beleza América Mineiro Vai perder Pro Santos Raramente Uma vitória Do Santos Falou de casa E vai ser essa 1x0 2x0 Pus 2 sem querer O Inter Vai se recuperar Aqui ganhando O Flusão 2x1 Depois de 1 Várias rodadas Sem ganhar E o Botafogo Mais uma vitória Apertada Essa 1x0 Cadê o Botafogo? O Botafogo Vamos lá Sansão Primeiro jogo Foi muito roubado Pro São Paulo O Santos Tá mordido Vai ganhar De 2x1 Nossa Que sequência Do Santos O Havaí Vai perder Pro Inter O Inter Que recuperou Bem Vai dar uma Estilingada De resultados E o Inter Já foi pra quarto O Fortaleza Cara Sério O Fortaleza Vai ganhar De 1x0 Do Corinthians O Atlético Vai ganhar Em casa De 2x0 Do América O Goianiense Vai empatar 1x1 Com o Cuiabá Juventude Aqui E o Bota Vai tropeçar Vai por ele De 1x0 No frio De Caxias do Sul Mesmo sendo Agosto Já E o Palmeiras E o Flamengo Puta que pariu Acho que dá 2x1 O Flamengo Sutiã Mano Por que Sutiã Mas beleza Aqui o Braga Vai se recuperar E ganhar De 4x0 Do Ceará Resultado mais Elástico Que eu coloquei Até agora E aqui O Galo Vai meter 3x1 No Goiás Que o Brasil É muito difícil Fluminense 2 gols Do Cano E 1 do Gans 3x1 No Coxa Deixa eu ver Quem está Luzando de Abaixamento Juventude Oh, o Curitiba Entrou Juventude América Atlético Benense Clássico Aqui O Atlético Benense Tirou Goiás Então Aqui Vai ganhar De novo Para virar Freguês Vai dar Atlético Curitiba Vai Acho que Dá 1x1 Botafogo Flamengo Putz 2x1 Flamengo Coríntese Bragantino 2x2 No jogão Fluminense Ganha Do Palmeiras 2x1 Godo Molido De cabeça Aqui Nesse mini clássico O Galo Vai empatar 1x1 Nossa Empatado De ponto Com o Palmeiras Caralho Que da hora O São Paulo Vai ganhar Do Fortaleza Primeira derrota Do Fortaleza Que eu estou colocando Aqui Se não me engano 2x1 Cuiabá Obviamente 0x0 Com o Santos Um time horrível Do Santos E do Cuiabá O Ceará Vai dar uma Vitória Vai ganhar Do Filipão O Índia Vai ganhar No Clássico Gaúcho 3x2 Um jogão O Ceará Saiu da zona Também Está longe Cuiabá Saiu Curitiba Está lá Juventude 1x0 No Bahia Bragantino 2x1 No Palmeiras O Médico Mineiro Vai ganhar Um jogo Do Coxa O Flamengo Vai ganhar Suado De 1x0 Dessa vez Do Ceará O Corinthians Vai ganhar De 2x1 Do Inter O Fortaleza Vai empatar Com o Botafogo 1x1 O Santos Vai ganhar Do Goiás 2x0 O Goianiense Vai perder De 0x2 Para o Galo E o Atlético Paraense Vai ganhar De 3x1 Do Furo Cuiabá 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 1x1 São Paulo 0x0 Fora de casa O Atlético O Atlético Mineiro 3x2 Muito bom O ataque A2 2x2 Gordo Artur Fluminense 2x1 Fortaleza 1x1 Gordo Romarinho São Paulo E Corinthians 2x2 Palmeiras Se recuperando 4x2 Juventude 0x2 Botafogo 2x2 Ah vai 3x1 América 1x1 Queria por um tropeço Aqui Inteirão Cuiabá 1x2 Mas é 1x1 O Ceará Vai ganhar Dos Santos De 1x0 E o Goiás Vai arrancar O empate Do Flamengo Havaí Vai perder Pro Furacão De 2x0 E o Coxa Vai ter uma vitória Aqui Como faz tempo Que não tem Deixa eu ver Como é que tá lá A zona Coritiba Saiu da zona Américo Mineiro 1x1 Coríntias 0x1 Fla-Flu Flamengo 2x2 Fluminense 2x2 Bragantino 3x2 Goiás 2x2 Palmeiras 1x2 1x1 1x1 O Santos Só perde O Palmeiras Dessa vez Vai empatar E o Botafogo 2x2 Curitiba 0x1 Juventude 1x1 Fortaleza 0x1 Ceará 2x2 São Paulo 0x1 Atlético 1x1 Inter 2x2 Havaí 1x1 Atlético Mineiro 2x2 Zaratio Aqui Furacão 2x2 Cuiabá 0x1 Atletico Mineiro Caralho Atletico Mineiro Está liderando Olha Pega o Palmeiras Agora 2x0 Para o Galo Esparar Liderança Fluminense 2x1 Cuidado Juventude 1x1 São Paulo São Paulo Vai ganhar Em casa Do Havaí De 2x1 Na Marra O Corinthians Vai meter 3x0 No Atlético Goiânese O Santos Vai ganhar De 1x0 Do Furacão O Inter Vai ganhar De 3x1 Do Bragantino E o Fortaleza Vai perder De 1x2 Para o Flamengo Goiás Empata Em 2x2 Com o Bota Santos Passou Botafogo Cuiabá Ganha De 1x0 No América Mineiro E o Curitiba Vai ganhar Um joguinho Aqui do Ceará O Atlético Mineiro Aqui vai ser Um jogão 2x2 Ginizismo Flamengo Outro jogão 3x3 São Paulo 2 Curitiba 0 Corinthians 2 Cuiabá 1 E aqui Botafogo 1 Palmeiras 2 Inter 1 Santos 1 Ceará 1 Almeida Mineiro 1 Goiás 1 Fortaleza 0 Acho que 2 derrotas seguidas Do Fortaleza Deixa eu ver o Fortaleza É, Fortaleza já entrou na zona de novo Havaí 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 2 Havaí Escapou aí Atlético vai ganhar em casa Do Juventude Por 1x0 E vai jogar o Juventude Para a zona de abaixamento A América A América vai ganhar São Paulo De 1x0 O Flamengo Vai empatar com o Inter 0x0 Vai travar Vai ser um jogo travado O Valentino Vai ganhar do Cuiabá De 2x0 O Palmeiras Vai ganhar De 3x1 Do Curitiba O Santos Vai ganhar do Atlético Para o Mineiro Como sempre Na Vila De 2x1 O Juventude Vai empatar Com o Corinthians Cara Eu não estou vendo a tabela Eu não estou Estou só ouvindo os resultados O Ceará Vai perder Para o Goiás O Goiás é chato Atlético Vai ganhar Um jogo Do Fundo O Havaí Vai ganhar Do Botafogo Esse time de baixo Ganhou O Atlético Vai ganhar Do Fortaleza Caralho O Fortaleza Vai cair Recuperou E depois começou a cair Atlético Mineiro Vai ganhar Do Ceará O Flamengo Vai ganhar Do América Mineiro De 3x1 São Paulo Vai ganhar Do Bota De 1x0 O Corinthians Vai empatar 1x1 De novo Aqui com o Flipão O Santos Vai ganhar Na marra Do Juventude Não 1x0 O Santos Não toma muito gol O Inter Vai ganhar De 3x0 Do Goiás Dois gols Do Alemão O Ceará Vai dar uma respirada Aqui Ganhar De 2x1 Do Bahia O Atlético O Atlético Goiás Vai perder Para o Palmeiras Para o Palmeiras De 1x2 Não é possível Não é possível Não é possível Mas vamos lá América 1 Fortaleza 0 Não 1 também Flamengo Puta que pariu Vai ganhar Do Galo 2x1 O Galantino Vai empatar Vai empatar Havaí 2x2 Fluminense 2x2 Atlético Palmeiras 1x1 Curitiba 1x1 Clássico Flamengo Encostou Não Nossa O Palmeiras Tomou Liderança Atlética América Mineiro 1 Flamengo 3 Fluminense Vai ganhar No clássico De 1x0 O Bragantino Vai Perder em casa Para o Atlético Paranaense O Palmeiras Vai ganhar De 2x1 Do Bahia Santos E Corrensia Na Vila Bramira 2x1 Para o Santos Juventude São Paulo 1x2 São Paulo Fortaleza 1x1 Atlético Primeiro 3x1 Goianiense 1x0 Ceará 0x0 Cuiabá 2x0 Goiás 0x0 Curitiba 1x0 4x0 1x1 O Atlético O Atlético Mineiro Vai ganhar De 3x1 O Flamengo Vai ganhar Do Santos De 2x1 De novo Pela Primeira Turma O São Paulo Vai ganhar De 2x0 O Corinthians Vai ganhar De 2x1 Do Fluminense O Botafogo O Botafogo Vai empatar Com o Bragantino 1x1 O Inter Vai ganhar Ceará De 1x0 Fortaleza Vai ganhar De 3x1 Do Curitiba O Goiás Vai ganhar Do América Mineiro De 1x0 O Cuiabá Vai empatar Com o Bahia O Atlético O Atlético O Atlético Vai empatar Com o Palmeiras 1x1 Acho que está chegando No fim Deixa eu pausar Um pouco Não sei o que eu fiz Aqui que eu buguei Estou voltando Como se nenhum jogo Tivesse sido marcado A décima não Vigésima Tudo como se estivesse Sem placar Mas permaneceu aqui Acho que faltava Uma ou duas Só então vou terminar Ficou assim Faltava mais uma Ou duas rodadas Mas foda-se Vamos ver de novo Porque já tem Muito longo o vídeo Atlético Mineiro campeão Com 4 pontos na frente Do Palmeiras E do Flamengo Inter fechando o G4 Atlético Paranense Fluminense Corinthians Santos em oitavo Igual tá São Paulo Igual tá Bragantino Botafogo Ceará Goiás Havaí Cuiabá América Mineiro Puta que pariu Fortaleza caiu Tchau